Fala galerinha, aqui é Santino Produções, olha só, passando pra convidar vocês Sexta-feira, próximo, agora dia 10, lá no Frigideiras Bar Com o nosso parceiro DJ Luciano Vai ser o que? A noite do Pink Night Tá todo mundo convidado a partir das 8 horas da noite Abraço Letra, tamo junto, bora galera Frigideiras Bar, sexta-feira é o que liga Tamo junto, Santino Produções Colado